Se um mole de um pai aqui é experto. É treco aí dentro dele. Não é trechopão de um segredo. Então é preciso um torno do molho aí é aquele deci. Depois de uma ajuda já a gente faz isso. A gente vai me e aí o mundo para o homem. E o senhor parece muito mais rápido. Deste-lhe Archelago não dê-lo. A gente sente cuidado. Ele não... Ele não gosta. Ele não gosta. não é igual ao mesmo tempo. Eu sou um filho que me chamou, porque eu também estou com a cultura. Ela não pode ser uma pessoa que se retardaria. Ela é uma mulher. Sempre que eu brilho. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. O que é isso que eu estou fazendo? Ela não é a vida que eu não gostei. Eu queria te ajudar. Mas a gente já envia o bão Mas tem que sair depois ele sehelas Mas for a sede... Não há um banho Mas tem que ir para entrar Não se lembrou Que tem que ir feito Mas vamos xatando A gente não conseguiu A gente davou A gente não fez A gente não conseguiu A gente não foi A gente não conseguiu Mas a gente não conseguiu A gente não conseguiu A gente não conseguiu A gente nunca... Pai, que transocorro, né? Tá com ele que dá uma repopásca, ou não pra dar chefe. Tá vendo? Não é? Não é? Não é que ele dá pra isso. Tá vendo aí, é? Pra dar chefe.